E aí gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vlogzinho de final de semana, hoje aqui é domingo E estamos aqui indo, vamos à praia, estamos aqui no mercado, no congelado, para algumas coisas, bebida E alguma coisa para comer, a Estéia está ali no seu iPhone, entretida com as suas... E vamos começar esse novo vlogzinho de final de semana, se você gostou, curta, compartilhe e deixe o like aí, beleza? E bora acompanhar o vídeo, que hoje vamos à praia, vamos conhecer a praia aqui de cor E aí 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 Cadê o cocô vindo, e aí esse sorvete de chocolate? Cadê o seu, Isé? Você vai ver? Melancia Melancia Olha como ela é grande Nossa E outro chocolate Chegamos na praia aqui, ó Praia de Suma Olha só Olha só Olha só Brasileiro é assim, ó Ai, meu Deus do céu O pessoal tá dando pra nossa cara É bem uma praia, né? Mas é uma praia Você vê? Tem pedra Tem pedra E aí, ó Agora a gente vai armar nossa barraca aqui, né? Tem nada pequeno Mas é um dia você não quer cortar o cabelo, não? Não Tem nada Olha como a praia é Esse aqui, ó Esse aqui é assim O Marzão Gente, não é igual do Brasil o mar, né? Olha aqui, massa, tá gelado, Sten? Marzão do Japão, olha lá, trabalho de montar a tenda, a maior tenda aqui da praia é essa. O André, estica essas partes aí, ó, pra cima, em cima ali, ó. Aqui? Sim? Não, do lado, aí o ferrinho aí. O ferro aí, ó, o ferro aí, André, ali, ó, ali, ó, o ferro. Aí, você passa por ele. Aqui? É. Estica? É, estica aí. Isso, tá aí, filho. Isso. Aí, ela fica maior. Olha lá, o outro lá também, ó, tem que esticar todos. Os japoneses não costumam usar biquíni, assim, tem umas ou outras, mas eles gostam mais de usar roupas, né? O próprio se proteger do sol. As crianças, ó. Tem um casal ali. Mas, ó, é bonito esses carros aí. Esse Alex, Alex, isso aí, ó. Montamos a nossa tenda. E, ó, a linha, o pãozinho. Top. Top de linha. Escadeirinha. Agora é só curtir a nossa praia. A gente ganhou essa cerveja. Ela é no mercado, mas ela é sem álcool. E é da Holanda. Eu não bebo cerveja, mas depois também vai. E é sem álcool, Bavária. Será que é boa? Bavária, ó, da Holanda. É que ela é gostosinha. Só estou bebendo porque ela tem álcool. Álcool. Não é alfórdia. As barracas são diferentes, né? A gente tá cheia de água viva, ó, Bé. Nossa, ó, lá. Cuidado, esposa. Ah, né? Tem água aqui, a porta. Nossa, olha aqui. Que nojo. Ó, lá. E tem pessoas entrando ainda, que é um mato. É, é cheio de mato. Mas isso aqui é do mar, isso aqui. É do fundo do mar. Ó, aí vem tudo pra cá. E eu não entro nessa água nem enterrando. Ó lá, todo mundo entrando lá, ó. Ó lá. Entraram. Meu irmão e meu sobrinho entrou na água. Eu não tenho coragem de ter essa água gelada. Fica muito gelada. E fora que tá cheio de água viva. Aqui, ó. Isso aqui tem o mato, tem o mato, né? Ó. Ah, eu não tenho coragem de ter essa água. Mas é bonito, cara. Diferente do Brasil, né? Claro, areia é diferente. Ó. Cheio de pedrinhas. Os japoneses, ó lá. Eles tão tirando as águas, sei lá. Bonitinhas. Pessoal, vem tudo de roupa. Os japoneses não gostam de sol, gente. Eles não gostam de sol, ó. Tudo com roupa, blusa. Um solzinho que tem isso de guarda-chuva, de blusa. Eles não gostam de sol. O André tá como? Só no sushi. Êêêêê, passar fome. Vai. Olha como eu tô morena. Tô botando a minha cor original. Nossa, ela é muito branca. A praia. Agora tá mais cheia. Tô champanhe na praia. Tá quente, hein? Olha o que tem aqui lá atrás. Dá de novo descar. Dá de novo descar. Ah, o que é isso aí? Esse aqui é com medida. Esse aqui. É o pequeno que ele tá falando que tá brincando. Ele deixou você brincar? Sim. Cuidado pra piscina, né? Que ele tá indo por aí. Tem que ir pra piscina. Não vai. Tem que ir pra piscina. Tem que ir pra piscina. Tem que ir pra piscina. Legenda por Sônia Ruberti